Olá amigos, aqui é o Diário do Atirador e temos mais um vídeo pra vocês. Pô cara, essa coisa é minha, pô. Olá amigos, agora sim, aqui é o Diário do Atirador com mais um vídeo pra vocês. E eu tô aqui com o meu amigo, o Carlete. O Carlete é instrutor de tiro aqui na cidade e tem um canal no YouTube também, fala aí pra galera do seu canal. Bom, só procurar o instrutor Carlete, não sou tão popular igual o nosso amigo Thiago, tô começando o canal, mas sempre tem uma dica aí diferente pra você. Mas vai ficar, vai ficar. E a brincadeira hoje é o seguinte, eu preciso renovar uma arma minha no Sinar. Brincadeira não, brincadeira não, é sério. É um teste de capacidade técnica, eu preciso renovar uma arma minha no Sinar. E mesmo sendo instrutor de tiro, mesmo sendo não sei o que, a Polícia Federal cobra que nós passamos também o mesmo teste de capacidade técnica que todo mundo tem que fazer na hora de renovar, na hora de fazer a aquisição de uma arma. E como a gente não pode aplicar em nós mesmos, chamei aqui o meu colega Carlete, ele vai aplicar o teste em mim e vocês vão ver como é que funciona esse teste. Só lembrando que esse teste foi devidamente agendado, com três dias úteis lá na Polícia Federal. Nós vamos utilizar munição original, como prevê a nossa IN lá, a IN-111, permitindo tudo bonitinho. E o teste vai ser um teste real. Nós vamos fazer o teste exatamente como manda. E uma curiosidade que eu acho que a gente tem que deixar bem claro aqui, a imprensa tem falado muito sobre custos de tiro após a assinatura do decreto para a questão de armas. Na verdade, é ideal que uma pessoa, antes de manusear uma arma, faça um curso de tiro. Mas o que prevê lá nos pré-requisitos, além dos nada consta, psicotécnico e tal, é o teste de aptidão técnica, que é o que a gente vai fazer aqui agora. Então, você vai ver como é que funciona a metodologia. A gente já fez a parte teórica lá em cima, que é uma provinha, cada instrutor tem a sua prova. Tirou 10, viu? E aí, agora a gente vai fazer a parte de tiro, que é o alvo, o alvo do ciruleto manual, que ele já está colado ali atrás na parede. E a gente vai fazer 10 disparos a 5 metros e 10 disparos a 7 metros. Essa é a metodologia, tem 40 segundos para fazer. 40 segundos. Poderia ser 4 rodadas de 5 tiros a 20 segundos. É um tiro bem tranquilo, é um tiro que dá para você respirar, se concentrar nos fundamentos, e se parar para pensar, são 4 segundos por tiro. Lembrando que o atirador vai sair na posição de retenção, está na posição número 3, dedo fora do gatilho. Em casos, armas que tenham a trava, armas travadas. Armas de ação simples, cão puxado e arma travada. E no caso, a gente vai fazer com a Glock, e aí não tem trava, né? A trava é o dedinho fora do gatilho. E a sua Glock, que é a mesma Glock, que na verdade é a sua Glock, mas é a arma que eu preciso renovar. Exatamente, é quem vai fazer a renovação do registro. Ficou sinal. Vamos lá então? Vamos fazer. Então, beleza. Primeira série de disparos, 10 disparos a 5 metros em 40 segundos. Só lembrando que nós estamos usando munição original, como manda o figurino, ok? Vamos lá, entregando a arma para o atirador. Carregar e ficar pronto. Atirador, à espera. Atirador, à espera. Atirador, à espera. Vamos lá, vamos lá, 7 metros. 7? Vamos lá, vamos achar que não vai ser. 7 metros. Carregar e ficar pronto. 10 disparos a 7 metros em 40 segundos. À espera. Atirador, à espera. Ok, 15 segundos. Atirador, carregador. Arma aberta. Perfeito. Para vocês não dizerem que é mentira, vamos olhar agora, sem cortes. Vamos levar. Acho que está bom, né? Não, mano. Não, mano. A esposa vai ficar orgulhosa. Está bom. Está ótimo. Agora vamos fazer uma brincadeira. Vamos fazer uma brincadeira agora. Agora, eu desafiei o Thiago para ele fazer o mais rápido possível, como se fosse o teste. Então o teste, na verdade, já acabou. Ele já está aprovado. Eu vou retirar lá o alvo enquanto a gente prepara aqui a brincadeira. E a gente vai ver se ele consegue chegar no mesmo resultado em 4, 5 segundos. Eu acho que eu vou tentar. Eles dão 40 e a gente vai tentar fazer em 4. Então tá bom, vamos tentar em 4 aí para a gente ver. Então enquanto isso eu vou desmontar, deixar a câmera com o Thiago. Eu vou trocar a arma, tá? Eu vou usar a minha Imbel dessa vez. E o teste já acabou oficialmente. Eu vou assinar o alvo, etc. E a gente vai agora fazer munição recarregada mesmo com a minha Imbel. Porque a munição original também não está encontrando em qualquer esquina, né? Beleza, então vamos guardar. Vou dobrar o alvo dele aqui para ele preencher os dados certinho. A Polícia Federal pede, né, para que a gente mantenha esses alvos guardados e arquivados por 5 anos. Então, aqui ó, valeu a pena. Vai ficar guardado. Beleza, vou colocar um outro alvo lá e aí a gente vai fazer a nossa brincadeira. A gente não, né, porque eu só vou olhar. Atirador. Ah, espera. Espera. Carregar, ficar pronto. Ah, espera. É, a gente, disparos. 2.95. 2.95? Dá para fazer então bem mais lento, né? 3 segundos mais ou menos. Mais lento. Vamos para os 7 metros? Vamos para os 7 metros. Ah, espera. 3.01. Foi melhor a 7 metros do que a 5. Vamos lá ver o alvo agora? Vamos lá. Sem sorte, vamos lá. Brincou, gente. Teve bastante 4. A maioria ficou no 5. É. 1, 2. Tem esses 2 aqui que foram aquela primeira série que deu problema. Então tem no total 1, 2, 3, 4, 5. 5, 6, 7. Tem os 2 que estão no 5 aqui para a gente somar. 7 alvos no 4. Então dá 93 pontos. Dá para passar. Está bom, né? Está bom. Dá para passar. Tem que fazer 60 para passar, né? Com certeza. Beleza, galera. Até a próxima aí. Valeu, Thiagão. Valeu, pessoal. Obrigado. E fiquem ligados aí. Se inscrevam. Conferem o sininho. Conferem a sua inscrição aí no canal. Bota o seu comentário aí. E se inscreve no canal do Calete. Nosso amigo aí agora. Vai estar produzindo conteúdo bastante legal no canal dele para vocês. Grande abraço, pessoal. E até a próxima. E até a próxima.